Salve, salve galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu vou trazer aqui para vocês as reações de torcedores do Grêmio assistindo e narrando e comentando Grêmio e Palmeiras, final Copa do Brasil. Primeiro jogo deu Palmeiras 1x0. Quero que vocês deixem aqui no vídeo seus comentários. Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se, deixa aquele like. Seja bem-vindo, tá bom? Bom, primeiramente quero agradecer a Rádio Pachola e dar os créditos. Direitos autorais são deles, link do canal deles aqui na descrição, ok? Curtam agora em tela cheia os melhores momentos das reações e comentários da Rádio Pachola. Valeu galera, tamo junto, é nóis! A saída já é do Palmeiras, que vem chegando pelo meio. A tentativa de chegada do Veiga foi derrubado, o juiz deu vantagem, a bola sobrou nos pés do Wesley, que bateu direto pela linha de fundo. Ela foi alta, assustou, mas o Grêmio, olha, deu pane defensiva logo no primeiro lance. Ô meu querido Mário Godó, perna esquerda ou direita? Atenção, Marcelo de Leme Henrique autorizou, olha o toque, Paulo Vítor! Paulo Vítor, pra ficar com a bola não dá rebote, Mário Godó. Minutos e 15, Rafael Veiga vai tentar o levantamento, colocou lá dentro da área, o toque de cabeça e é gol do Palmeiras. Eu acho que, peraí, o juiz mandou ir? Não sei se mandou ir. Você achei estranho ali o juiz na jogada. É, o juiz não correu pro meio, mas vamos ver se aconteceu alguma coisa. Gustavo Gomes tocou de cabeça, a bola entrou no gol, o Paulo Vítor não conseguiu pegar. A princípio é isso, o gol do Palmeiras 1x0 na jogada de escanteio. Mas eu estranhei ali o juiz da partida, o Marcelo de Leme Henrique, porque ele não fez o gestual de gol. Aí vamos ver se vai ter alguma anulação ou não. Ele apontou depois pro meio. Em princípio, o gol, gol legal. Vamos ver no replay, foi um lance bem rápido, né? Vamos ver no replay um lance onde o Gomes estava sozinho na área, né? Pulou sozinho, né? Pulou sozinho ali e, pelo visto, foi gol. O Maicon reclama ali com o Marcelo de Leme Henrique. Mas não foi nada, né? Não, gol legítimo. Gol legítimo, belo cruzamento de Rafael Veiga. E aí o zagueiro do Palmeiras chegou voando no meio da grande área com muita liberdade. Erro de marcação. É, e o Paulo Vítor não conseguiu fazer a defesa. Erro de marcação. Erro total de marcação do Grêmio. Que seria do Kahneman ali na jogada, não? É, erro total de marcação, né? O Gomes veio correndo sozinho na área. Ninguém foi no jogador, ficou todo mundo olhando pra bola. E não pode, né? Dentro da área tu não pode dar espaço. O Grêmio deu espaço. Me pareceu até uma marcação de zona do Grêmio ali. Não marcou jogador. Gol legítimo, 1-0 pro Palmeiras. Vai brigando pela bola. Colocou curtinho pra Alisson. Quem sabe agora? Ajeitou o Alisson. A batida lá de fora! E ela vai pela linha de fundo do lado direito. O Everton só acompanhou. A jogada boa interessante do Alisson. O PP ficou caído, Mário Godói. Para Diogo Barbosa. Quem sabe agora, hein? Quem sabe agora o gol do Grêmio. PP curtinho de novo pra Diogo Barbosa. Pelo meio pra Alisson. Ajeitou. Vai mandar bala. Alisson pra fora! Pra fora! Pra fora a jogada do Alisson. Que belo toque pelo meio. De perna canhota. O camisa número 23. Ajeitou. E mandou bala. Sentou-lhe o sarrafo lá de fora. Quase que acha a gaveta do Everton, Mário. O Palmeiras pelo meio. Olha a bola pra Luiz Adriano. Ele bateu. O que aconteceu com a marcação do Grêmio, velho? Perdeu o gol. Agora o atacante do Palmeiras até estava marcado o impedimento do Luiz Adriano. Por isso ergueu o braço esquerdo os dias da partida. O Marcelo de Lemenrique. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Mas ele ergueu o braço esquerdo. Ele ergueu o braço esquerdo. Mas não estava impedido. Não estava. No replay aqui mostrou a marcação do Grêmio extremamente errada. Extremamente errada. E outra, tu não pode deixar os jogadores de meio campo do Palmeiras chegar com um cara sem marcação no meio campo. Não pode. O Grêmio não está mal na partida. Mas tem alguns detalhezinhos que estão fazendo com que o Grêmio perca espaço no campo. A bola sobrou para a equipe do Palmeiras. Veiga dentro da grande área com liberdade. Dominou para cima do Paulo Miranda. Ajeitou para a perna esquerda. Que belo drible do jogador do Palmeiras. Rony para fora. Para fora. Mas fez o que quis agora. O Rafael Veiga do lado esquerdo. O Paulo Miranda tomou uma caneta dentro da grande área. E aí depois o Rony bateu para fora. Olha ali, Mário Godói. Pelo amor de Deus. O Paulo Michel está dando um replay aqui. O VAR já está expulso. Nem precisa de VAR. Expulso. Cara, o que o jogador do Palmeiras fez foi de uma deslealdade gigantesca. Diego Souza está sangrando pelo que apareceu ali. Olha só. Nossa, gente. Mas isso aí... Isso aí é um absurdo, cara. Não, mas o Palmeiras falou... Ô, Rada. O Bandeira falou. O Bandeira apareceu. Foi. Pode expulsar. Ele fala. Ele fala. Nossa, olha a cara do Diego Souza. Olha isso aí, cara. Aquele braço do jogador do Palmeiras acabou atingindo o supercílio ali do Diego Souza. E sangra muito naquela região quando é atingido. A rouba é do Andriotti. Bem expulso o zagueiro do Palmeiras, né? Pintar cartão para a equipe do Palmeiras. Mário Godói. A falta já foi cobrada. Olha o Ferreira bateu. Salva o goleiro do Palmeiras, o Everton. A falta foi cobrada rápida. Ferreira, como um raio, bateu direto para o gol. E o goleiro do Palmeiras salvou. Escanteio para o Grêmio já cobrado. E a pita pela última vez, Marcelo de Limeirique do Rio de Janeiro. Fim de papo. 1x0 para a equipe do Palmeiras, Mário. É, acabou o jogo. Num erro de marcação, numa bola parada. O Palmeiras faz o gol, sai na frente. O Grêmio não esteve mal na partida. Não acho que o Grêmio foi mal na partida. Foram realmente detalhes que fizeram o Palmeiras abrir o placar. Como eu falei, erro de marcação numa bola na área. O Gomes pulou sozinho e fez o gol. 1x0 nos primeiros 90 minutos. Agora o Grêmio tem que chegar lá no Allianz Parque semana que vem e fazer o 2x0. Agora, digo uma coisa. Se o Grêmio está mais organizado, ganhava do Palmeiras. Porque o Palmeiras não é tudo isso. E aí, pessoal? Gostaram, então, aí das reações, dos comentários? Comentem aqui o que vocês acharam, ok? Se você é novo aqui no nosso canal, inscreva-se. Deixa o like. Sejam todos bem-vindos. Palmeiras venceu a primeira partida. Domingo que vem tem a partida de volta. Tem vantagem de um gol, né? Eu digo mais, cara. Se o Luan não fosse expulso, o Palmeiras poderia ter vencido com mais facilidade. Com mais gols, né? De repente, dois ou três aí. De repente, ficaria com folga no placar. Acho que a torcida do Palmeiras deve estar pistola com o Luan. Porque o Luan foi expulso também lá no Mundial de Clubes. Ele fez pênalti e foi... Não, ele não foi expulso. Ah, tá. Estou equívoco. Cometi um equívoco. Ele cometeu pênalti lá. Lá ele não foi expulso. Beleza, beleza. Este foi o vídeo dos melhores momentos da Rádio Gaúcha. E Rádio Pachola dos torcedores do Grêmio. Valeu, galera. Tomara que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu. Até o próximo vídeo. A nós. Fui. E Rádio Pachola dos torcedores do Grêmio. 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 E Rádio Pachola dos torcedores do Grêmio.